Vamos ver agora o movimento de elevações na barra. Vamos ter uma barra adaptada. Vamos começar por fazer com pé e inspiração. A alma da mão voltada para cima. Colocamos as mãos mais próximas à frente dos ombros. Suspendemos, agarramos bem e ficamos suspensos em relação à barra. E agora começamos por aproximar as alma platas e elevar o queixo acima da barra. Estender por completo, sempre. E subir, de forma que o queixo despeje acima da barra. Devemos também criar mais dificuldade, fazendo com que o peito bate na barra. Agora vamos lá, de cima, o peito está pelo barra. E descendo com o peito. Subir novamente. A alternativa a isto será com pé e imprenação. Voltamos, espalhamos as mãos para a frente. Mais próximas. Despendemos novamente. E elevar o corpo de forma que o queixo esteja sempre acima da barra. A operação sempre é estender por completo os braços e os ombros. A alma platas começam a trabalhar. Força. Subir. Subir tudo. Subir completo. Evitar aqueles movimentos de pouca amplitude. Que não trabalham da mesma forma. Dorsal e discípulos. Começo a realizarmos até aqui. Tchau. Tchau.